Senhor presidente, deputado Atelino, senhoras deputadas, senhores deputados, jornalistas, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e pela internet, galeria. Senhor presidente, a democracia é muito preciosa e tem dificuldade para se exercê-la, mas tem que haver perseverança. E nós estamos travando aqui o embate há algumas semanas e muitas vezes esse embate tem sido criticado como prostergação, protelação, não querer apreciar os projetos de interesse do Maranhão. De fato, deputada Nina, não se trata disso. Se trata da Assembleia exercer o seu papel de fiscalizar e de aprimorar os projetos que chegam aqui do Executivo. Se trata exclusivamente disso. Infelizmente, às vezes quando se está no poder, não quer se considerar essa necessidade que o regime democrático exige da discussão, do debate, do aprimoramento e quer se aprovar os projetos da maneira que chegam e que foram concebidos. Mas essa não é a maneira correta. A maneira correta é discutir esse projeto aqui na Assembleia, porque nós fomos eleitos para isso, para apreciar os projetos, para aprimorá-los, para ouvir a sociedade, para que ela possa contribuir com o aprimoramento desses projetos. E a prova, deputada Graça Paz, que nós estávamos certos, é exatamente esse projeto que foi aprovada a inversão de pauta e o regime de urgência. Trata de um tema caríssimo aos funcionários públicos. Diz respeito à previdência dos funcionários públicos. E se aprovar um projeto desses, sem debatê-lo com os principais interessados, sem aceitar o aprimoramento do poder legislativo, é um grande equívoco. E isso é o que estava ocorrendo aqui. Se apresentou um projeto para criar um novo Instituto de Imprevidência, para aprovar uma nova composição do Conselho e pedir urgência. E, se fosse pela vontade, talvez, da base do governo, já estava aprovado esse projeto sem nenhum aprimoramento. E o que prova que nós estávamos certos é que a sociedade participou, os sindicatos participaram das audiências públicas, a Associação dos Magistrados, a Associação do Ministério Público, os funcionários da Assembleia, o Tribunal de Contas, e mostraram que não era possível aprovar o projeto do jeito que estava e que já estaria aprovado pela vontade do governo. E nós não estaríamos aqui mais discutindo. Tanto é verdade que foi apresentada uma emenda do deputado Braide para tentar melhorar e aprimorar o projeto, que é a nossa função, colocando os magistrados para fazerem parte do Conselho, a Associação dos Magistrados, a Associação do Ministério Público, a Associação da Assembleia. Isso tudo foi colocado na emenda do deputado Braide. E o governo, que queria aprovar de maneira imediata, retrocedeu e apresentou uma emenda no mesmo sentido, colocando essas associações que faziam parte do Conselho anteriormente para voltarem para o Conselho através da emenda substitutiva. Então mostra o quanto está errado o governo querendo aprovar as matérias aqui sem discussão. A prova disso, o reconhecimento disso, é a própria emenda que foi apresentada, o substitutivo pela base do governo, alterando o projeto do governo, que não teria sido apresentado se não houvesse aqui a obstrução que nós fizemos. E o projeto foi melhorado com o substitutivo que foi apresentado pelo deputado Braide e pelo deputado Rogério Cafeteira, que faz parte da base do governo. Ele foi melhorado em relação ao que veio ao governo do Estado. Está o projeto ideal? Não. Por que aprovar com tanta pressa? Nós não podíamos discutir mais essa questão? Pessoalmente, senhor presidente, eu não estou convicto que o caminho mais correto para aprimorar a gestão da Previdência seja a criação de um novo Instituto de Previdência. São mais 150 carros comissionados. Aí você vai criar toda uma estrutura de atividade e meio que hoje é absorvida pela Secretaria de Administração. A Secretaria de Administração, que no meu entendimento tem uma secretária correta, é que está lá lotado o FEPA. Ela pode ter até uma estrutura pequena. Então vamos reforçar a estrutura dela, remunerar melhor os profissionais que trabalham no FEPA, dar uma consultoria, contratar uma consultoria para dar a substância a que eles apreciam. Agora, no momento que você cria um outro Instituto, você vai criar toda uma atividade e meio. O setor de pessoal, que hoje é o setor da própria Secretaria de Administração. O setor financeiro, que hoje é da própria Secretaria de Administração. O setor de informática é todo da Secretaria de Administração. Mas 160 carros, talvez, precisam de um novo prédio para ser alugado, para colocar o Instituto da Previdência. Então, no meu entendimento, é uma discussão de mérito. Eu acho que cabe a proposta do governo. Eu acho que não tem que criar Instituto da Previdência. Eu acho que a Secretaria de Administração tem condições, tem uma profissional lá, correta administrando a administração. E se precisa reestruturar, vamos reestruturar o setor que existe na Secretaria de Administração. Vamos botar mais gente trabalhando lá, remunerando melhor essas pessoas. Deputado Mike Barros, assim que possível, me conceda uma parte. Com o maior prazer, deputado Eduardo Bright. Eu só quero observar a Vossa Excelência, quando fala da questão da necessidade da criação do Instituto de Previdência, é que se o governo não tiver a criação do Instituto de Previdência, ele não cria os 63 cargos em comissão para nomear seus apadrinhados políticos. É, esta é uma questão que tem que ser colocada e tem que ser discutida. Eu não me furto a debater essa questão da Previdência que eu acho essencial, eu acho fundamental. Porque pelas informações que eu tenho, estudos atuariais até feitos pelo Banco do Brasil, daqui no máximo cinco anos vai ter dificuldade do Estado pagar as aposentadorias. Então é um setor que tem que ser reforçado. E outra coisa, deputado Bright, não pode tirar recurso do FEPA de maneira alguma. Se daqui a cinco anos ele vai ser deficitário, como é que você vai tirar recurso do setor que paga aposentadoria, dos mais idosos, das pessoas que mais precisam, você vai tirar recurso desse setor. Não faz sentido nenhum. Então, eu acho que nós aqui, deputados, chamo todos vocês, nós estamos cumprindo o nosso papel. Aqui, eu chamo até a atenção do deputado do governo. Essa discussão valoriza os deputados do governo. O que interessa para o Maranhão, quem está no governo, todos nós somos transitórios. Nós aqui na Assembleia, quem está no governo, mas o que está sendo discutido vai ficar. E os deputados da base do governo, como aqueles que são independentes, aqueles que fazem oposição, têm que discutir as matérias, porque para isso foram eleitos. E nós estamos fazendo isso, estamos conseguindo discutir as matérias através do sistema de obstrução. Deputado André, nós, foi pedido, pedi renegociação de empréstimo do BNDES para aprovar de qualquer jeito, porque a informação que se tinha é que não se sabia nem que condições ia ser renegociado esse empréstimo. Nós fizemos um processo de obstrução e a secretária prestou as informações como técnica, que é o melhor perfil, o melhor perfil para ela é como técnica. Então, ela prestou tecnicamente correto as informações e nós temos que ter, porque nós não podemos, em nome do povo que nos elegeu, votar uma matéria sem saber o que nós estamos votando. Nós não podemos dar um cheque em branco. Então, todo esse debate está engrandecendo todos nós. É a Assembleia que está cumprindo o seu papel, tem que discutir. Nós não podemos votar tudo aqui em regime de urgência sem saber o que nós estamos votando. e aprova, repito mais uma vez, essa matéria já era para ter sido votada como veio. Sem a participação do Conselho, do Ministério Público, da Assembleia, sem a participação da Associação dos Juízes, já era para estar aprovada. Porque já foi pedida urgência há muito tempo e foi corrigida. O próprio governo sentiu que estava errado e melhorou a matéria. E ela pode ser aprimorada ainda mais. Essa discussão da necessidade ou não do Instituto da Previdência, nós temos que discutir, ouvir os sindicatos, ouvir técnicos e especialistas. Vamos discutir essa matéria e vamos votar. Depois de discutida, quem tiver mais voto, aprova. Eu, pessoalmente, acho que deveria ser fortalecido a estrutura que tem na Secretaria de Administração, que está administrada, no meu entendimento, por uma pessoa correta. Tem que fortalecer aquele setor, botar mais gente lá para trabalhar no setor, que pode ser administrado sem criar uma opção de estruturas, meios, que só vão funcionar em função desse novo Instituto. Novo setor de pessoal, novo setor de planejamento, novo setor de orçamento, novo setor financeiro, novo setor de informática, possivelmente um novo prédio. Nada disso tem a ver com a finalidade pré-sípua do Instituto da Previdência e do FEPA, que é gerar recursos, administrar os bens dos sociedades públicos para que eles possam receber sua aposentadoria. Então, é isso que nós defendemos. E eu tenho uma visão mais otimística. Se nós tivéssemos feito essa obstrução, não tivéssemos feito esse debate, esse projeto já não tinha tido pelo menos um ganho mínimo de uma representatividade melhor do Conselho. Foi a obstrução que causou essa questão. E eu apelo aqui que essa questão da Previdência é a partidária, é de todos nós. Eu apelo para que nós cumpramos o nosso papel constitucional, de representar o povo do Maranhão, de discutir as matérias, aprimorar-las, melhorá-las, que é esse que nós devemos fazer. Nós não podemos votar as coisas de afogadilho, não há necessidade disso. Imagine, deputada Graça Paz, se nós votássemos aqui um cheque em branco para fazer uma renegociação do dívida do bem-de-a, sem saber nem o que nós estávamos votando. Como é que nós vamos explicar para a população que nos elegeu que nós votamos uma renegociação que nós não sabemos o que é? Era tão simples resolver a questão, era só como foi feito. A Secretaria do Planejamento informava, ó, o empréstimo vai ser o seguinte, vai ser uma carência de quatro anos. O Estado vai deixar de pagar o empréstimo do bem-de-a durante quatro anos. As condições de juros serão as mesmas. Essas informações é que permitem a gente fazer juízo de valor, discutir as matérias e votá-las no interesse da população. Então, deputada Nina, eu acho que nós avançamos, muito pouco, mas avançamos, estamos cumprindo o nosso papel e lamento que essa matéria seja votada de afogadilho. Ela já foi aprimorada, mas pode ser aprimorada muito mais, debatendo com os principais interessados, que são funcionários públicos e os aposentados, que infelizmente não tiveram um espaço maior para discutir essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.